Santa Liduína nasceu na Holanda, em 1380, numa família humilde e caridosa. Ainda criança recolhia alimentos e roupas para doar aos pobres e doentes. Aos 15 anos, após sofrer um grave acidente nunca mais pôde andar. Passou a viver em uma cama. Santa Liduína entendeu que do seu leito podia colaborar com a redenção, ofertando seu martírio para a salvação das pessoas. Morreu em 14 de abril de 1433. Ao padre e ao médico que a assistiam pediu que fizessem de sua casa um hospital para os pobres com doenças incuráveis. Os devotos a consideram padroeira dos doentes incuráveis. Deus Pai de bondade, perdoe-nos pela nossa fraqueza e desespero nos momentos da dor. Concedei-nos, pelas preces de Santa Liduína, que soube manter a serenidade durante sua enfermidade, a paciência para enfrentar com coragem e paz as dores e as tristezas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Liduína, rogai por nós.